Portanto, com o meu branco, só um bocadinho, até se limpa um bocadinho o pincel, passamos novamente aqui, movimentos circulares. Agora acho que tenho demasiado branco, o que é que eu faço? Passo-lhe novamente o preto. Isto é tentativa e erro, sempre, não é um erro feito de propósito, mas normalmente na pintura, seja em que pintura for, é assim. Faz-se pelas tentativas e pelos erros. Um bocadinho mais de preto. Entramos no branco. Lavamos o pincel e vamos ao branco. Normalmente as minhas mãos servem de paleta. Quando acabo uma pintura, tenho as mãos sempre todas pretas. Vamos passar aqui um pouco, assim. Não precisa ser muito. Aqui também não dá para misturar com o preto, visto que o preto aqui está seco. Aqui não, aqui ainda agora passei. Lavo o pincel e entro. Misturo as duas cores, o preto com o branco. Aqui também posso passar, apesar de não dar para fazer o degradê. Uma iscazinha de branco aqui. Posso pôr também um bocadinho de branco neste narizinho, mas só assim. Fazer um risquinho. Vou passar novamente nos olhos, os olhos, os joelhos. A gente inventa cada parte nova no corpo. Agora, mais um pouquinho aqui. Talvez aqui, um bocadinho de branco. Assim. Chama-se a isto de dar luz seca. Porque ele já tem luz, mas assim não mistura com as cores que já lá tem. E espalhamos bem espalhadinho. Depois vai contrastar este branco, contrasta com o escuro. Um bocadinho mais aqui, não muito. Talvez até aqui. Movimentos circulares, sem carregar muito no pincel. Agora, no chapéu. Eu gostava de ver o chapéu com uma sombra um bocadinho mais escura. Vou com o marrom. Mas não passo em toda a zona de sombra. Vou só em alguns sítios, tipo aqui. Ou aqui. Ou aqui. Aqui também. Aqui um bocadinho. Assim, sem... Assim, aleatoriamente. Aqui também, um bocadinho. Aqui, meti mais um pouquinho de tinta. Aqui. Assim, aqui neste cantinho. Aqui também pode ser. Como vêem, eu não espalho muito. Também não ponho muita. Muita tinta. Aqui eu gostei de ver. Aqui também. Aqui também. Entro aqui no branco. Aqui espalho. Não tapo o escuro que já tinha feito antes. Só lhe dou um reforço. Um reforçozinho. Estão a ver? Assim. Acho que já está melhorzito. Se calhar ponho mais uma iscazinha aqui. Não muito. Assim. Já que estou com o marrom na mão, vou fazer aqui uma sombrazinha. Muito, muito suave. Assim, uma coisa muito... Um risquinho muito pequeno. Limpo o pincel. E entro no desenho. Não entro em linha reta. Eu quero fazer movimentos circulares. Porque algumas zonas apanham mais tinta que outras. Fica bonito. Vou pôr um bocadinho aqui, de nada. Aqui, em movimentos circulares. Aqui não dá. Assim, movimento circular. Aqui também. Assim, movimento circular. Limpei o pincel. Aqui. Aqui, mesmo sem pôr tinta. O pincel tem sempre uma sujeirinha de tinta. Aqui. Aqui também. Se me apetecer, posso pôr um bocadinho ou de branco ou de amarelo a pele. Aqui. Só para não ficar depois o miquei também muito escuro. Porque não queremos o miquei escuro. Mais um pouquinho. Limpamos o pincel. Tinha demasiado tinta. Movimentos circulares. Aqui vou-lhe passar um pouquinho de branco. A parte dos acabamentos é uma parte crucial na pintura. É uma das partes mais importantes. É a parte que lhe dá vida. É a parte que faz da pintura o que ela é. Tem que ser. Aqui na parte dos acabamentos é onde tem que se ter mais cuidado. Reforço o branco nas zonas de claridade. E agora estava aqui a olhar para o miquei e pensei. Olha, o miquei podia ter umas bochechinhas. Acho que ficava bem. Como eu não pedi ou não incluí uns vermelhos mais vivos. Fiz sempre com as cores. Para não usar muitas cores. Mas pronto. Com um outro vermelho. Ou até mesmo com o vermelho que usaram. Só um bocadinho assim. Um bocadinho de nada. Põe-se um bocadinho. Espalha-se. E podemos dar de forma leve. Não é preciso... É mesmo ao levezinho. Assim pequenos toquinhos. Toquezitos. Pequenas pancadinhas. Ao de leve. Mais uma. Um bocadinho. Limpa-se. Assim. Umas coisinhas mesmo. Ao de leve. Pequenos toques. Que formem um pequeno círculo. Mas sempre ao de leve. Fica um mico aí mais escoradinho. Depois já está a estilo. Bateve a trabalhar. Está acorado. Gosto de ver. Se acharem que meteram demasiado. Vão com o amarelo pele. E lá vão o pincel. Claro. E com o amarelo pele. Dão assim uns pequenos toques. Em cima do vermelho. Movimentos circulares. Porque vai... Não tapem o vermelho todo. Só assim nas beiras. E quando o pincel já não tiver tinta. Então aí já podem passar por cima do outro vermelho. É só mesmo um bocadinho de tinta. Como a Lice B. Só para disfarçar. Não é que eu acho que tenha metido demasiado. Mas fica também disfarçado. O vermelho entra na pele. E não fica logo ali assim uma bola vermelha. Entra um bocadinho. Pronto. Está feito o nosso Mickey coradinho. Com o marrom. Não é preciso muito. É um bocadinho. E não se passa por ele todo. É só em determinadas zonas. Zonas de canto. E coisas assim. Só mesmo para lhe dar mais sombra nesse sítio. Assim. Talvez aqui mais um pouco. Aqui também. No cantinho. Agora limpo o pincel. E vou espalhar a sombra. Faço aqui também. Agora nesta mão. Igual. Mesmo limpar o pincel bem limpinho. Na mão mesmo. Usem a mão. Usem as mãos. Não é só uma com o pincel. A outra também serve. É uma paleta incrível. Eu uso sempre. Posso dizer que uso sempre. Um bocadinho de sombra. Sem espalhar muito. E fica assim. Agora vamos. Vamos com o marrom mesmo. Vamos aqui para os pés. Vou-lhe dar uma cargazinha de sombra aqui. Assim. Vou aqui também. Limpar o pincel. Outra cargazinha de sombra. Mais um pouquinho aqui. Mas quase nada. Nem se carrega muito no pincel. Uma coisinha ao de leve. Aqui também. Assim. E aqui no outro sapato. Vamos dar-lhe aqui assim. Mais sombra. Aqui. Limpar o pincel. E vamos. Espalhar bem. Portanto. Os sapatos acho que estão bem. Vamos agora passar. Para o cabo. Portanto. O cabo. Eu vou-lhe dar aqui. Um bocadinho de sombra. E vou fazer daqui. Para aqui. Porque é redondo. Aqui. Vou fazer igual. Assim. Não espalharem todos. Espalhei aqui. Porque tem a sombra da mão. Aqui assim. Vou fazer só. Em risco mesmo. Não em movimentos circulares. Estou a fazer sombra. Aqui também. Sem carregar demasiado no pincel. Não queremos muita tinta. Queremos só mesmo. Dar-lhe um ar. E vamos fazer os nós. Ou alguns nós. Da madeira. Aqui faço um risco. Aqui outro. Aqui assim. Posso fazer assim. Um nozinho. Aqui. Assim com um risquinho. Aqui outro. Podemos até pintá-lo por dentro. Um risquinho. Um risquinho. Um riscos. Para imitar o nó da madeira. Aqui posso fazer uma espécie de nó. Mas bem no redondinho. E depois posso ir com o branco. E muito, muito ao de leve. Pintar um bocadinho dentro do nó. E nos risquinhos que fizemos. Só para sobressair os tracitos. Se quisermos também. Também dá bastante resultado. Com um bocadinho de preto. Muito, muito, muito pouco. Passamos em cima do castanho escuro. Mas não em todo. Só assim mesmo um risquinho. Sem tapar. O castanho todo. Só para lhe dar assim um ar da sua graça. Dar mais profundidade. Pronto. Está feito. Agora. Vamos a uma parte muitíssimo importante. Aqui assim na língua. Ainda não tínhamos dado. Nenhuma. Nenhuma zona de sombra. Vamos. Meter um bocadinho de preto. Está aqui. Um bocadinho. Já fiz demasiado. Limpo. Não é lógico. Na mão. E. Eu vou passar aqui na. Só de um lado na língua. E não muito. Só assim mesmo. Para lhe dar. Um arzinho de preto. Aqui está-me a apetecer. Arredondar bem. Arredondado. Este olho. Porque tem um bocadinho de branco. E deste lado também. Ficar com os olhos bem bonitos. Aproveito que já estou nos olhos. E faço aqui assim um risco. Eu gosto do risco fininho. O pincel está-me a fazer um risco mais grosso. Do que eu gosto. Vou esperar que seque. Vou buscar outro pincel. É da mesma medida. É o 10-0. Mas. Possivelmente. Aquele tem as cerdas já bem abertas. E já. Eu gosto mesmo assim. Bem. Bem. Fininho. O outro pincel. Deve ter as cerdas já mais abertas. E faz um risco mais grosso. Não é grave. Esperamos secar. Quando estiver seco. Passamos branco. Só assim na beirinha. Para tapar um bocadinho do preto. E fica feito. Aqui assim. Não gosto de ver riscos muito grossos. Aqui assim também. Este. Acho que não está bem. Vamos mostrar. Se não estiver junto à câmera não veem. E aí. E aí. E aí. Obrigado.